Here it comes! Boom Shakalaka! Destruindo Ídolos! O quadro mais esperado aqui do Boom Shakalaka está de volta! Tudo começou no dia que eu fiz o vídeo sobre o histórico triple-double de Shaquille O'Neal, com 24 pontos, 28 rebotes e 15 tocos. Comecei na maior das inocências, simplesmente com a intenção de separar todas as imagens do Shaquille nesse jogo. Para minha surpresa, eu assisti ao jogo completo e vi que faltava muita coisa. Faltava muito rebote e faltava muito toco. Os números dele, de verdade, nesse jogo, com a melhor das boas vontades, foram 24 pontos, 24 rebotes e 10 tocos. O outro vídeo de destruição de Ídolo que eu fiz foi o do Charles Oakley. Ele tem um jogo de 35 rebotes, que é o recorde da NBA pós-1973. Eu consegui o jogo completo, assisti e só consegui localizar 30 rebotes do Charles Oakley nesse jogo. E quem vai ter a sua reputação destruída por mim no vídeo de hoje? Walt Frazier, armador do New York Knicks nos anos 70, um dos melhores jogadores do time bicampeão naquela década. Embora ele não tenha ganho o prêmio de MVP das finais, em 1970, ele é conhecido por ter uma das maiores atuações já vistas em um jogo 7 de finais. 36 pontos e 19 assistências. Hum, mas será que ele conseguiu mesmo esses números? 19 assistências? Vou contar pra vocês como é que eu suspeitei, pela primeira vez, desses números do Walt Frazier. Durante a pausa da temporada atual, a NBA começou a passar diariamente nos seus canais, nas suas redes sociais, jogos antigos, jogos clássicos da NBA. Um deles foi o jogo 7, entre Lakers e Knicks, nas finais de 70, e o thumbnail era esse, uma foto do Walt Frazier e as estatísticas dele no jogo. 36 pontos e 19 assistências. Jogaço. Performance histórica. Eu, sem saber do resultado, pensei, bom, se um jogador só contribuiu com 74 pontos do time, né, 36 que ele marcou, e mais 38 através das 19 assistências, os Knicks devem ter marcado, sei lá, 120, 130 pontos nessa partida. E aí eu fui olhar o resultado, e foi 113 a 99. Eu achei o 113 meio baixo, e aí eu comecei a suspeitar da veracidade desses números. Então, o que eu fiz? Eu peguei o jogo completo e assisti. Comecei a marcar, então, todas as assistências do Walt Frazier no jogo, pensando, ele deve ter conseguido, sei lá, 15, 16 assistências, que já seria um número histórico, junto com 36 pontos. E sabem quantas assistências o Walt Frazier conseguiu nesse jogo? 9. O Walt Frazier conseguiu apenas 9 assistências no jogo de 36 pontos e 19 assistências. Aí eu pensei, ah, dessa vez eles exageraram. Eles aumentaram 10 assistências? Eles mais do que dobraram o número de assistências do Walt Frazier? Já sei. Eu pensei assim, já sei. Pode ter sido um erro de digitação. Se ele conseguiu 9 assistências, talvez na hora de passar do papel para o computador, talvez, eles digitaram errado, o 9 virou 19, e esse erro foi preservado historicamente? Nem essa possibilidade existe. Em certo momento, durante o jogo, aparece na tela que o Walt Frazier tinha já 11 assistências. De verdade, nesse momento, ele tinha apenas 6. Ou seja, não era um erro de digitação, era a estatística inflada mesmo. Vou colocar aqui, agora, no vídeo, as 9 assistências de verdade do Walt Frazier, só por curiosidade mesmo, e na sequência eu continuo com minhas explicações. Frazier then slows it down, is picked up by Jerry West, at the top of the post, Reed. Goal! Frazier, no 10. On the far side, 22 to Busher. At the top of the key, Bill Bradley, no 24. They are full. And here's Frazier. Frazier quickly to Bill Bradley. And Chris Reed is down. He twists to Chamberlain, but it's stolen away by Frazier. Frazier, no 10. Goal! Russell and Frazier, exchange passes. Now Bowman joins them. They're shooting zone. Frazier, Bowman. To Frazier. Barnett. Ball. Ball. As 9 assistências são bem verdadeiras, como vocês viram, não teria por que questionar alguma dessas 9 assistências. E sabe o que eu fiz também? Eu contei todas as assistências dos outros jogadores do New York Knicks para ver se, por um acaso, eles não estavam marcando, por engano, as estatísticas de algum jogador para o Walt Frazier. Vejam no box do score oficial que o Dick Barnett, shooting guard dos Knicks, tem duas assistências. Vamos ver o que eu encontrei. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Para quem será que foram essas 3 assistências de Dick Barnett que não está no box score? Hum, eu palpite, hum... Walt Frazier. Agora vejam o número real de assistências de cada jogador dos Knicks e o número publicado no box score original. Que coincidência! Todos perderam assistências e elas todas magicamente apareceram na contagem do Walt Frazier. Que coisa! É muita coincidência. Para finalizar, então, a destruição da reputação do Walt Frazier de vez. Todos veem essa performance dele como uma das maiores da história da NBA e 36 pontos e 19 assistências no jogo 7 de finais. Baita de uma lorota. Ele era o maior ball hog do mundo, fominha. Ele só fez 36 pontos porque ele não passava a bola para ninguém e jogava apenas em isolation. Jogava sozinho, jogadas individuais. Das 12 cestas que ele fez, apenas uma veio de uma assistência. As outras 11 foram jogadas individuais. Isolation. Os demais jogadores do Knicks, esses sim jogaram em equipe. Dave DeBuscher, Dick Barnett e Bill Bradley ganharam muitos pontos comigo depois de eu assistir essa partida. Willis Reed, o pivô titular e que seria o MVP das finais, estava machucado e mesmo assim jogou 27 minutos, mancando para tentar parar Will Chamberlain. Conclusão. Walt Frazier não conseguiu 19 assistências. Walt Frazier não fez uma partida histórica em jogo 7 de finais da NBA. Walt Frazier era fominha e não passava a bola, ao contrário dos seus companheiros que faziam o jogo rodar. Pronto, mais uma reputação está destruída. Brincadeira, minha gente. Essa parada toda de reputação destruída não tem nada a ver. O Walt Frazier teve uma carreira absurda na NBA. Duas vezes campeão, diversas vezes um all-star. Mas tudo que eu falei nesse vídeo é verdade. E o pior é que agora eu estou me questionando cada vez mais desses recordes antigos da NBA. Will Chamberlain pegou mesmo 55 rebotes numa partida? Já estou achando que talvez ele tenha pegado uns 45, 47. Mas é melhor nem pensar nisso muito, senão a gente fica maluco. Valeu então quem assistiu esse vídeo. Sugestões de mais números para eu conferir? Lembrando que eu já fiz um vídeo das 30 assistências do Scott Skyles, que é um recorde na história da NBA. E elas estavam todas lá no vídeo. Fiz também o vídeo do quadro blu duplo do Hakim Olajuwon. E todos os números, todas as estatísticas estavam lá. Então não era sempre que essa discrepância acontecia. Mas devia acontecer mais do que a gente imagina. Valeu mais uma vez então. Até o próximo vídeo no Buncha Calaca. Grande abraço. E até o próximo vídeo.